E aí meus amigos, olha só Vermelhona, hein? Vermelho, hein? Estão vermelho Como eu falei num vídeo aí passado, tá? Que pele, ela muda muito conforme a fotografia Conforme o ambiente que a pessoa tá Essa foto aqui mesmo, eu já achei ela mais avermelhada Já ia me esquecendo Um pessoal, uma galera aí Que gosta de desenho top Desenho assim, sabe? Sabe aquele desenho que fica chinino? Chinino E eu, você sabe que eu sou muito louco Eu faço os desenhos meus, é tudo na... Na correria, eu desenho rápido E eu não tenho mais paciência de fazer desenho com muito detalhe O que acontece? O pessoal tá aqui falando Ah, eu quero fazer um desenho Tem gente que quer fazer muito detalhe, cara Quer fazer desenho Pra ver o... O batimento cardíaco da pessoa Quer ver a alma da pessoa Cara, eu não dou conta, eu não faço Mas pode ficar tranquilo Que eu sempre dou um jeito, tá? O que acontece? Eu andei pesquisando, pesquisando E encontrei um curso Bacana Bacana Tá? Um curso Eu deixei ele na descrição do vídeo Entrei em contato com a pessoa Conversei com a pessoa Falei do meu canal Falei que tem uma galera 30 anos Falei que tinha uma galera que gosta De desenhar De desenhos Hiper realista Entrei em contato com ele Ele deu um descontão Tá? Um descontão Pra galera que me segue aí Então o link tá na descrição Não vou falar o nome do camarada Senão vai perder a graça Você vai lá Veja o vídeo Assista lá As videoaulas lá Depois você me fala Beleza? Vou começar aqui com esse rosa claro Lembrando gente Que se você for novo no canal Se inscreva nesse canal Tá? E Pra quem não me conhece aí direito Eu trabalho de um modo rápido Beleza? De um modo rápido Então o modo rápido Não significa que seja o modo Perfeito O modo mais perfeito Sabe disso Que quanto mais Como um amigo disse aí nos comentários Pra essa inimiga da perfeição Tá bom? Então Já tá Fica a dica aí Você passa aí Na pele toda Bem de leve Em todo o rosto Bem de leve O rosa Depois eu posso fazer Outro vídeo aula Usando esse mesmo rosto Em outras tonalidades Outros tons Mas que sejam coloridos Com lápis de cor Mas Pra você ver aí Tonalidade é diferente Eu posso usar aqui um laranja Era pra usar só o laranja no fundo Eu posso fazer também Esse desenho aqui Só com lápis também Entendeu? Você pode usar só um lápis Não tem problema Você usar só um lápis Claro Vai ficar menos realista Depois eu vou fazer um vídeo Usando só Uma Lápis Tô usando papel canção Aqui Põe na gramatura 200 Já pintei Todo o rosto Não sei se a câmera Tá boa Pintado com rosa claro Agora a gente vai Aproximar aqui Um pouco Da realidade Com o mesmo Lápis rosa claro A gente percebe Que aqui Aqui é bem claro No meio Que seria essa área E aqui vai Mais escuro Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar mais uma Uma insistida Aqui nesse lado Esse risco aqui A gente vai ter que apagar Passar a borrachinha aqui Nesse risco Porque ele precisa Dar uma suavizada Dar uma suavizada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos pegar o lápis vermelho Vamos continuar aqui Obrigado. 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 Café, que é esse aqui ó, é um marrom, tá. Ele é um marrom café. Que eu vi que ele é o mais próximo aqui. Que a gente está tentando imitar essa imagem, né. Então ele é o mais próximo Mas se você tiver com a caixa de lápis de fofo De 12 cores, você vai usar o marrom normal Tá bom? Esse é o marrom café Da caixa de 24 A gente pode usar o da caixa de 12 Que é o marrom normal A gente vai similar aí Esses tons aqui A gente vai usar o marrom normal A gente vai usar o marrom normal A gente vai usar o marrom normal Essa placa de ovos aqui Peguei um pedacinho Essa placa de ovos E fiz um teste aqui Ficou legal, ficou lisinho O bombril É claro, o bombril é top O bombril é top Mas o bombril ainda não está Ainda 100% Porque o bombril Ele tira um pouco o lápis Mas mesmo assim O bombril é campeão Você pega esse lado mais poroso Da placa de ovos Fica fazendo e dá uma trabalhada Ele não tira Ele não tira Ele não arranca Igual Igual O bombril Entendeu? O bombril Se passar o bombril O bombril clareia Então a gente precisa de algo O bombril é bom Mas para ficar a pele clarinha Você quer uma pele clara Você quer clarear a tonalidade Para ficar clara Mas a gente quer conservar a cor Então se a gente quer conservar a cor Esse aqui eu achei melhor Passei aqui Continua escuro Só passar Sentido ao contrário Você riscou assim Você passa assim Você bate para tirar O que já está nele Tem papel até melhor do que esse Sendo durinho Tem que ser papel duro E texturado Tem que ter uma texturinha No papel É experimento Eu achei legal Passa aí Se você ver que ele encheu Ele fica liso Quando ele enche ele fica liso Aí você vai mudar O outro de lado O papel higiênico O papel higiênico Já não tem essa força Para lixar Aqui na verdade Agora a gente está lixando O papel higiênico Ele não consegue Mas eu achei super legal Isso aqui Olha como está lisinho Bacana É uma diferença Se eu tivesse passado O papel higiênico Ele nunca Ele ia ficar liso Ele não ia ficar liso Assim não O papel higiênico Passa por cima Entendeu Aquilo não ele arranca Porque ele tem textura Essas texturinhas aí Ajuda Se você souber Se você souber de outro papel Você acredita Você acredita Achei melhor Do que o bombril Porque o bombril Ele arranca O bombril clareia Por mais que ele alisa Mas ele tira um pouco Então isso aqui Já achei melhor Do que o bombril Olha só que legal A gente vai achando A gente vai achando Melhora E vai melhorando aí Isso que é interessante Ó Que bacana A não ser que você queira Clarear numa área Por exemplo Eu quero clarear Nessa área aqui Eu quero deixar Essa área mais branca Essa área aqui Aí eu vou E uso o bombril Entendeu Ó Eu uso o bombril Em vez de eu apagar Com a borracha Eu uso o bombril Entendeu Por quê? Porque o bombril Já vai colocando Na tonalidade Que eu quero Né E vai ficando Homogêneo Vai ficando Homogêneo Que legal Se você passar Bem de leve O bombril Ele não arranca Tá vendo? Se você passar Ele Bem de leve É questão de vocês A gente vai aprendendo A dominar A gente vai aprendendo A dominar A técnica Entendeu? A gente vai ter Que repor Aqui Como eu falei Para vocês Que eu de vez em quando Eu vacilo Nisso aqui Como eu falei Lá atrás Que antes De eu passar Outro lápis Eu pressiono O primeiro Então não pode Quando você vai Passar outro lápis Por cima Você não pode Apertar Sempre deixar Ele leve Eu apertei Muito o vermelho Aí quando eu joguei Aqui o marrom Por cima O marrom Não pegou bem Isso aí foi um vacilo Mas como a gente Desenvolve a técnica Do bombril Eu passei o bombril Aqui O bombril Como eu falei O bombril risca O bombril Ele tira Essa é a carência Do bombril Ele tira Um pouco Do lápis Ele é bom Para clarear Para fazer isso aqui Mais suave Mas tom escuro Ele deixa a desejar Um pouco Tá bom? Mas A gente pode Como eu fiz aqui O passeio bombril De leve E você pode Vim de novo Com o mesmo tom E Passar aí Por cima O lápis De cor Ele tem umas leis Que a gente tem que obedecer A gente às vezes Acostumado a trabalhar Com lápis Com lápis 6B Lápis Lápis Desenho Preto e branco Aí vai querer fazer Às vezes a mesma coisa Com lápis de cor Lápis de cor Diferente Ok? Outra forma Que você pode fazer Também É essa aqui Você pega o bombril Enrola ele Enrola ele No papel higiênico Porque ele é muito Ele é muito forte Então você vai quebrar Um pouco dele A força dele Com o papel higiênico Você pega o papel higiênico Dobre o papel higiênico Assim O bombril Dobre o papel higiênico Faz isso aqui Entendeu? Você vai Entendeu? Você quebra um pouco Você quebra um pouco do aço Você quebra um pouco do aço Você está quebrando o aço Você percebe que já terminou Aí você vem bem com calma Bem devagarzinho Preenchendo alguns detalhezinhos que você acha que precisa A próxima videoaula A gente vai estar Concluindo o desenho Tá bom? Eu fico esperto aí Até o próximo vídeo Pra você não perder Não se esqueça de clicar no link Aí na descrição Pra você conferir Como desenhar rosto aí Realista Tão realista Que se confunde com a fotografia Primeiro link aí Na descrição Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau